Oi gente, tudo bem? Pra mim é um prazer ter vocês aqui E eu amo compartilhar minha alegria com vocês Vocês que me acompanham sabem Que eu já sou uma manicura empoderada Que eu fiz um curso com a Renata Garcia E eu estou me especializando na área da unha E olha que honra, que privilégio que eu recebi hoje Ana Paula Vilar Linda, maravilhosa, maravilhosa Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente Gente, a gente fez um curso incrível Vocês tem que ir lá no YouTube da Ana Pra acompanhar, né Ana? Foi muito bom, eu amei Eu estou apaixonada por você, incrível Incrível, gente Que professora maravilhosa, maravilhinda Ela quer me fazer chorar, né gente? Então, tipo assim É um prazer muito grande, né? Por mais que ela tenha falado de pra mim É uma honra, né? Sendo a pessoa que é, entendeu? Entrando dentro da minha profissão, né? Então, tipo, a Renata Garcia já deu as boas-vindas pra ela E daí eu vou dando continuidade ao trabalho também E aos pouquinhos ela vai chegar onde ela quer Na verdade, essa profissão, né? Tem uma vastidão, né? Pra caminhar dentro dela, tá? E daí foi um prazer muito grande, tá? Ter feito A gente fez uma formação na modalidade VIP, tá? Que daí eu vim até ela, né? E daí eu passei o conteúdo que ela queria aprender Pra ela já começar a praticar e ficar fiada, entendeu? Então, ela vem aqui bem Porque ela tá com muita vontade, tá bom? Então, ó Segura É, e essa área tem tipos de unhas diferentes E eu só sabia de gel Então, a Vilar, ela me ensinou Uma unha linda de acrílico, gente E também de vidro Que são técnicas diferentes, né? Que podem ter umas meninas que estão me acompanhando na rede social Vocês podem conhecer essas técnicas no canal da Vilar Se elas quiserem entrar em contato com você, Vilar Através do Instagram e do YouTube Fala para as minhas seguidoras Então, Maravilindas Eu geralmente chamo de Maravilindas, né? E as seguidoras dela também vão ser Maravilindas Gente, então Eu tenho um canal no YouTube, né? E nesse canal eu tenho diversos tipos de tutoriais Lá vocês já vão entender um pouquinho de cada técnica, tá? Mas a Andressa tá falando aqui Ela já fez a unha de gel O alongamento em gel, né? E dentro do sistema gel A gente tem outras subdivisões Da qual Uma delas é um alongamento de fibra de vidro Que é um alongamento à base de gel Com fibra E daí Ela fez essa formação, né? Então, as unhas de fibra de vidro Como vocês sabem Hoje bombam no mercado É uma das queridinhas, né? Então, tipo Ela vai aprender Ela aprendeu Ela aprendeu, né? Essa técnica, tá bom? Então E mais a técnica do acrílico, né? Que é Pra quem não conhece Que tá entrando, tá vendo hoje, né? A galera mais jovem, talvez É a antiga unha de porcelana Que a gente chama de unha de porcelana Tá bom? Isso, gente Então você Que mora aqui em Porto Alegre Região metropolitana Você pode entrar em contato Comigo, né? Andressa Urach Estética E fazer a sua unha Depois que acabar o concurso Do Miss Bumbum, tá? Que eu já estou Ficando muito Capacitada, né? Olha a minha professora, né? Gente É melhor Ela é incrível Então tá bom, né? Eu vou falar pra vocês também Que eu sempre estou apontando aqui Que eu vou participar Do Miss Bumbum Isso, isso, isso Ó Vai ser ver Tanto É igual com ele É do nada eu recebo a entidade É assim Os meninos da minha profissão Eles vinham muito com isso, né? Da minha profissão brinca muito Porque eles falam, nossa, eu abaixo a cabeça Do nada, pô Olha lá, maravilhinha Ah, isso vai ser ver Tchau, Tchau 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 Yeah, I'ma bring this great back